É isso aí, ó. Começou o Black Week, Black Week Jeep com ele, Depaula! Black Week é aqui, da Aruji Sumaré. Avenida Sumaré? 611. Tá aí. Depaula, vamos virar aqui, eu quero participar porque hoje é demais, hein? E aí, meu brother? Mano, cê é louco, hein? É hoje, hoje é sexta-feira, então Black Week é a semana. Arrebentando. Já saíram vendendo tudo, ou seja, tem o Black, mas o estoque tá curtinho, então aproveita porque é hoje, amanhã e domingo. E acaba. Mas não deixa pra vir no domingo, sabe por quê? Vai ter o desconto, vai ter a promoção, vai ter o bônus. Não vai ter mais os carros. Aí sim, então ó, não demora não e vem pra cá. É isso aí. Depaula, o WhatsApp pra fazer uma consulta prévia é o 11. 947-850305. E esse Black Friday aí é pra você que tem um CNPJ, tá bom? É isso aí. Vem comigo e vamos lá pro showroom com o Depaula. Vem, galera. Vem pra cá, esse é o maior showroom, o mais envidraçado. Aqui ó, na Avenida Sumaré, no trânsito caótico e lindo de São Paulo. Amo isso. Olha, eu vou falar, a gente viaja até com saudade do trânsito. São Paulo está tudo louco, né, meu? Mas vamos que vamos. Olha, a gente falou no bloco anterior de segurança. Blindagem à pronta entrega, blindagem no padrão. Vidros de 19, 23 milímetros à pronta entrega é aqui, ok? São três elementos que vão fazer uma blindagem efetiva e segura. Sabe quais são eles? Kevlar. Kevlar. Manta. Aço. Kevlar é a manta. Aço. E os pontos que o Kevlar não consegue abranger, cobrir, que na verdade são os pontos de menor tamanho, né? Inferiores a 30 centímetros, ele fica flexível e vulnerável, certo? Exatamente. E aí entra o quê? Entra o aço. Entra o aço. E quais são essas partes? Aço carbono. Mostrar uma aí pra galera, por exemplo. Lógico. Por exemplo, aqui ó. Molduras de porta? Molduras de maçaneta. Maçaneta. Aqui, exatamente. Colunas? Colunas. Boa. Exatamente. Então, galera, quer falar em blindagem? Fala com quem tem 25 anos de história e sabe o que está fazendo. Daruja, blindagem. E os melhores vidros. Tá aí, a pronta entrega. Beleza? Mas, Depaula, nós falamos de Black, 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 Black Friday. Black Friday CNPJ. Quero ver. Descontos monstro. Como que é isso? O que é um desconto monstro? Desconto monstro. Ah, vamos falar aí. 5 mil reais. Jeep Compass com até... Não, 5 mil reais. 40 mil reais. 40. Pera aí. Até 40 mil reais. Bugou, bugou, bugou. Como assim? Até 40 mil reais de desconto. Corre, corre. No Jeep Compass no CNPJ. Depaula, mas então você está querendo me dizer que todos estes, modelos, Limited, Longitude, num conceito novo, Night Eagle. Night Eagle. Longitude no formato padrão e Sport. Isso aí. Tem uma configuração específica além do Trailhawk Diesel e um volume de desconto maior. Meu Deus. E que totalizam até 40 mil reais. Até 40 mil reais. Meu Deus. Lógico, o desconto, ele varia conforme o modelo. E quanto mais caro o carro, maior o desconto. É a lógica. Isso vale... Mas vem pra cá que a gente estuda caso a caso. Detalhe, Depaula, mas isso vale hoje. É sexta-feira. É hoje. Vale até amanhã. Na verdade, vale até domingo. Mas... Mas... Precisa ter o carro. Não adianta ter o desconto, não ter mais o carro. E hoje tem carro? Hoje ainda tem bastante. Hoje é sexta. Hoje tem. Galera, não perde tempo, vem pra cá. Hashtag Black Friday. Hashtag perdidos. Hashtag Avenida Sumaré 611. Vem pra cá. Falamos aqui da configuração pro CNPJ. Agora, pô, Depaula, eu gostei da versão de entrada 2020. Pra mim ficou animal. Vamos falar do carro pro CNPJ? Bora. Bora. Vou mostrar ele aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem preto e branco. Aqui, assim. Preto e branco. Showroom grande é o seguinte. Grupo, o maior grupo Jeep é assim. Ah, eu quero ver o carro. Que cor você quer? Escolhe preto ou branco. Vamos falar, então, da configuração nova. Eu vou vir aqui abrindo pela frente do carro. E se liga no visual. Porque tivemos, sim, mudanças visuais. Vamos começar pela frente? Depaula, os sete elos ainda se mantêm no preto com as molduras cromadas. É isso aí. As assinaturas aqui da LR na base do farol. Do farol, do conjunto ótico frontal. E aí eu tenho faróis auxiliares, né? Isso aí. Com a indicação de seta. E agora as molduras na cor preta, certo? Isso. Quando eu venho para as portas, agora eu tenho ela na cor do veículo. Maçaneta e retrovisores na cor do carro. E agora eu trago também, que era só na versão topo, todas as minhas molduras... De janelas. De janela cromada. Cromadas. Rodas exclusivas de 17 polegadas com desenho só da versão Sport. É isso? É isso aí. Keyless para o acionamento e a entrada. Lembrando que o propulsor de toda a linha Flex segue o 2.0 litros com 166 cavalos de força e 20.5 kgfm. De torque. De torque. Isso aí. Certo? Câmbio de 6 velocidades com conversor de torque. Os comandos, trava-destrava, os 4 vidros estão aqui, mais retrovisores elétricos. Todos one touch, tá? Todos one touch, ou seja, tocou, desceu, tocou, subiu. Exatamente. Lindo, lindo, lindo. Agora, olha só a novidade. O console central traz U-Connect de 5 polegadas? 7. 7 polegadas. E agora, as 7 polegadas conversam com o seu Bluetooth Hands Free. Aqui você gerencia a tela central de 3,5 polegadas. E aqui você tem piloto automático, mas limitador de velocidade. Regulagem de altura e profundidade do volante. Vamos mostrar? Vamos lá. Regula altura. Regula e profundidade. E profundidade. Agora, uma outra coisa bem legal é que você tem ar-condicionado digital e dual zone com gerenciamento aqui. Câmbio automático de 6 velocidades com modo manual aqui. E os pilotos aqui na mão. Você tem a possibilidade de ter mais torque desligando o controle de tração e estabilidade se quiser. E aqui também, no seu dedinho, o piloto do start-stop, que você pode ligar e desligar. Acionamento dos freios eletrônico em um botão. E aqui, gente, olha isso. Um banco que te abraça com os pês-pontos e as costuras em laranja e branco. As laterais de porta em couro. E o melhor vem agora. Porque este carro... A linha Sport. Vamos só falar das novidades e das inovações da linha Sport. Agora também com sensor de chuva e sensor crepuscular ou sensor de farol, como queira. Vamos para a frente do carro? Explicar para a galera sensor de chuva. Então ele tem lá um leitor que, a partir do momento que você tem uma gota ou com mais intermitência... Começou a pingar. Ele vai? Ele vai ligar o limpador e ele vai regular a velocidade desse limpador conforme a intensidade dessa chuva. Meu Deus. Legal demais. Esse é um dos sensores. Agora o sensor crepuscular, ele trabalha aqui, ó. Também conhecido como sensor de farol ou acendimento automático de farol. Isso, na versão de entrada, gente. Olha isso. De entrada, né? Eu venho para cá, então. E quando a luz dimeriza menor do que a intensidade normal, ele acende automático. É isso aí. O DDR fica sempre aceso e você tem alto ou baixo, é isso? Alto ou baixo. Legal. Fantástico. Entrou num túnel, entrou na garagem do seu prédio, escureceu, a noite caiu, o farol acende sozinho. Top. O que mais de inovações? Cara, é muita inovação. Vem conhecer o carro, vem para cá, vem fazer um test drive. De Paula, você tem toda a linha para o test drive, é maluco isso, né? É muito bom. Aqui é, Jeep Darugy. Exatamente. Maior dupe oficial das Américas. É isso aí. No plural. Bom, agora eu estou ansioso para falar o preço. Cara, afinal de contas, o Black Friday acaba hoje, mas vocês estão estendendo para sábado, domingo. E o estoque? Fala do preço. Ele merece, né? Para quem tem um CNPJ do Iapoque e Oxuí. Do Iapoque e Oxuí. Alô, alô, Floripa. Está ouvindo a gente? Fala, galera de Santa Catarina. Santa Catarina. Estamos aí. Pessoal, este carro agora na Black Friday, R$ 99.800. R$ 99.800. Você é louco, Cachona. Vem para cá, vem de Vila Subaré 611. Ah, Thiago, acabou? Não. Meu, o De Paula é o que eu falo. Só tem tamanho, porque é um doce. Vem para cá, porque ele tem mais um presentinho guardado para você. Opa, na manga. Está aí. Vamos falar agora, a gente falou então de compas, de Black Friday para a CNPJ. Agora eu quero dirigir nossa palavra e é um público que eu tenho um carinho mais do que especial, que é a galera da isenção fiscal. Do PCD. Vamos falar? Eu vou dar um giro aqui, porque agora entrou o De Paula, que faz o que mais ama nesse mundo, que é vender carro com isenção para o PCD, cara. Essa é a minha praia. Isso é o que eu faço no meu dia a dia. Isso é o que eu amo fazer e estou aqui para ajudar quem precisar de qualquer tipo de orientação. Cara, isso é demais. Qualquer coisa, cara. Isso é demais. Independente de comprar ou não, eu falo sempre. Eu vou pôr aqui na caruxa e eu queria ir andando até o carro para falar o seguinte. É louco a gente primeiro gostar e ter paixão por aquilo que a gente faz, né? Porque aí as coisas fluem. E eu lembro um vídeo que nós fizemos até com a Luciana, que tinha um... Nossa, você foi? Verdade. Irmão, eu não vou esquecer nunca. Sabe por que eu não vou esquecer nunca? Porque foi um depoimento muito forte. Contundente, verdade. Às vezes aquilo que para muitos é um problema pequeno, toma uma proporção muito grande quando ele é resolvido. E ela falou demais sobre como foi o caminho que o De Paula fez. Eu vou tentar achar esse vídeo na nossa videoteca. Uau, hein? Afinal de contas, são mais de 50 milhões de minutos de audiência e é muito bom poder compartilhar isso com vocês. E eu vou pôr esse vídeo aqui, ó. Então o vídeo vai estar no ar hoje até meia-noite, mas a videotaque eu vou ter que pesquisar e buscar. Mas eu vou pôr aqui o testemunho dela falando sobre como foi a condução do processo com o De Paula, porque isso é o que determina se as coisas andam ou param. Verdade. É o comprometimento de quem está aqui para fazer a isenção. Isenção é tudo igual? Não. O que pode influenciar para frente ou para trás? Seu posto fiscal, o seu endereço fiscal. Sim. Por exemplo, vamos falar em Guarulhos? Falar o português, claro. Sim. Tá embaçado. Demora. Não, tá embaçado. Demora. Essa palavra, tá lento. Ah, por quê? Porque são questões burocráticas lá do posto de Guarulhos. Sim. Podíamos falar, não, tá tudo certo, tá tudo andando. Não, a gente vai papo reto e sem curva. Verdade. Porque eu acho que é a verdade que vai conduzir e fazer com que você possa se planejar e esperar, sei lá, mais de 120 dias. Sim, você ter a noção real do andamento. E aqui, assim, então é legal falar disso e, de novo, eu vou agradecer sempre. Obrigado pela parceria de me ajudar a mostrar quais os caminhos certos para fazer a isenção. Então, isenção não é tudo igual. Tem várias, uma série de variáveis que podem determinar. Questões que, ao longo do processo, você tem que ir trilhando o caminho certo para chegar no final. Evitar alguns erros. Exatamente. Erros, às vezes, até simples. Sim, sim. E como é que eu minimizo um erro simples? Vem comigo. Vamos lá. Por exemplo, no preenchimento adequado do seu laudo médico. Mas quem vai fazer isso é o meu médico, não é o Depaula. Exatamente. Pois é. Mas a consultoria do Depaula vai te ajudar, antes de ir ao médico, a orientar. Óbvio que o seu médico sabe o que ele está prescrevendo. Mas qual a forma que não gera dúvida? Sim. Porque a lei também é clara. Aquilo que não gera dúvida, não tira o direito. Exatamente. Tem um termo legal que não é a minha seara, mas é isso. Sim. Aquilo que não gera dúvida... Não tira o direito. Acabou. É simples. Parece que é simples. Mas quando o médico escreve ou prescreve de qualquer jeito, você corre o risco de ter um pênalti. Aí teve um pênalti, o que acontece? Um indeferimento. Aí eu preciso entrar de novo. De novo com o processo, com o novo laudo e pelo caminho certo. E isso gera, demora, perda de tempo, de dinheiro. E quando você tem mais de dois indeferimentos, aí você corre o risco de ficar inelegível. O risco de um indeferimento definitivo. Então, ah, mas como assim? Sim, você corre. Ah, eu não sabia disso. Por isso que existe a consultoria. Por isso que existe o trabalho de um grupo de 25 anos. Um grupo que se consolida cada dia mais como o maior grupo Jeep das Américas. O maior número de lojas, o maior estoque. A maior reserva capital, porque ela é necessária para fazer a operação andar. Sim. E com parceiros que nos auxiliam nesse processo que são parceiros top. Que não deixa a coisa parar. Exatamente. Então aqui não vai ter trave. Como assim? Não vai ter bola quadrada. Você não vai chutar e ela não vai parar. É sério. É importante falar isso porque por aí, hoje, a internet é maravilhosa. Nós estamos aqui na plataforma e ela permite que qualquer um faça e fale qualquer coisa. Sim. Agora, não é qualquer um que vai fazer o processo do jeito certo. Verdade. Então, de novo, eu convoco você que quer ter um processo fluido e andando a fazer uma visita à Jeep Sumaré. Vem pra cá. Fala comigo. Ah, eu tô fora de São Paulo. Eu tô no interior. Manda um WhatsApp, manda um e-mail. Fala comigo. WhatsApp. WhatsApp. DDD11-94785-0305. E-mail? E-mail. DEPaula, tudo junto. DEPaula, arroba Jeep Daruji. Vou soletrar. D-A-H-R-U-J-SP de São Paulo ponto com ponto BR. O SP abreviado, tá? Jeep Daruji SP ponto com ponto BR. Ah, pô, vocês falaram aí do maior grupo, dos caras na Sumaré, nas Perdizes em N endereços só top, só premium, showroom novo, cheirando tinta lindo, maravilhoso. Uma equipe de primeiro nível com o doutor DEPaula, inclusive, sabe do que tá falando? Isso tem um custo. Essa consultoria aí pra me ajudar vai ter um custo. Pra quem esse custo? Pra quem vai comprar o carro. De jeito nenhum. Mas ele não sabe disso? Ele não sabe, mas a consultoria aqui é na faixa, no Vasco, não gastar nada. Isso é uma cortesia do maior grupo que quer cada vez mais atender o país inteiro. Como assim o país inteiro? A cortesia, gente, não é só a consultoria, é o processo todo. Peraí, eu vou comprar meu carro aqui e eu não vou pagar nada? Não, o processo todo de isenções... Gratuito. Gratuito. Se você... Vamos ter um exemplo aqui. Você é PCD, tem a sua CNH já pronta, modificada, tem o laudo médico do DETRAN, precisa começar o processo de isenções. Vem aqui que eu vou fazer tudo sem custo. Pegou essa? É isso. Na internet é o que eu falei. Tem muita gente e a galera fala... Meu, aqui não tem mimimi, aqui não tem conversinha, o papo é reto. Do começo ao fim. Você vai vir aqui talvez uma vez só. Sabe quando você virar a loja? Ah, não tenho dúvida, eu já conheço o carro, eu já quero fazer o meu processo. Quero um grupo sólido, quero um grupo firme, como o Grupo Daruji e quero fazer com o De Paula. Sabe quando você vai vir aqui? O dia de buscar seu carro. É isso aí. Então, você que está em Campinas, você que está aí em Limeira, você que está aí em Jundiaí, Rodoanel, você que está no litoral norte, no litoral sul de São Paulo, você não está desamparado. Nesta casa você vai ter suporte do começo ao final gratuito. Consultoria grátis. Olha, um esclarecimento, esse processo todo envolve, no caso de condutores, por exemplo... O laudo. Laudo e CNH, mudança da sua CNH, é o início de tudo, tá? O processo começa com a mudança da CNH. E a CNH é sua. É, aí esse processo, todo custo é seu, mas a gente dá o caminho. É legal falar, gente, da transparência, porque isso gera um custo e esse custo é seu porque a habilitação é sua. Assim como o laudo médico é seu, a consulta com o médico é sua. Porém, o processo todo para começar o IPI, o ICMS, o IPVA, o rodízio e tudo mais... O rodízio ao final, se for elegível... É gratuito. Ah, por que elegível? Porque é só os membros inferiores. Exatamente. É muita coisa, a gente ficou um tempão sem falar com o De Paulo, então às vezes eu nem vi ali o timer como está, porque eu gosto de fazer assim, de realmente, eu falo que é abrir o coração e, meu, solta. Porque é isso que esse cara faz. Não é só a Dona Luciana, são N que eu entro na loja e pessoas até mais tradicionais, famílias, por exemplo, de orientais, que não são muito abertos e não são de falar. Verdade. Vem me procurar, vem me abraçar para falar, putz, meu, valeu, obrigado, eu não tinha pensado e realmente vocês fizeram uma coisa a andar. Tem uma outra coisa que é legal de dizer e se você precisa de suporte e às vezes fala, pô, eu não tenho 54,662 e 50 para comprar o carro hoje, mas eu tenho um seminovo aqui em casa. Você sabia que você tem direito à isenção do IPVA? Isenção de IPVA e rodízio. Então, você tem? Ah, mas como é que eu faço? Vem para cá, porque ele vai te ajudar. É legal falar isso, são 4% ao ano. Faz a conta, em alguns anos você vai ter um bom dinheiro que até podia complementar a compra do seu Renegade. É isso aí. Agora eu vou apontar ali para o carrinho, porque o carrinho é a minha forma carinhosa de chamar, porque nenhum outro no mercado, SUV, entrega tudo que o Renegade tem. Eu vou, já estou me organizando, não achei os parceiros, eu não tenho todas as marcas ainda no meu hall de parceiros, mas eu vou procurar todas as outras e eu vou fazer um rental de um carro, todos os carros. Eu vou fazer um rental do T-Cross, eu vou fazer um rental do Kicks, eu vou fazer um rental da Captor e, óbvio, desse aqui eu não preciso do rental, que eu estou aqui e ando todo dia. Então, para trazer para você, que às vezes fala, pô, será que eu preciso de um SUV? Ou será que eu preciso de um compacto? Todas as definições, como a gente já fez desse carro, para tirar a sua dúvida. Mas, além disso, desse vídeo que nós vamos fazer, desse comparativo, que eu vou chamar de duelo, que eu vou colocar o Renegade versus Kicks, Renegade versus T-Cross, porque cada um tem uma configuração. Eu queria te convidar para andar no carro e sentir cada um desses detalhes que a gente vai falar agora, porque o sentir é a usabilidade do carro pelos próximos, no mínimo, dois anos. E andou? Aí já era. Apaixou. Mas essa construção da opinião a gente faz com informação. É o que eu estou trazendo agora e aí a outra ponta é com vocês. De Paula, vamos para o carro? Vamos lá, vamos lá, galera. Vem comigo. Então, está aqui, ó. Esse é o carro. Vamos falar para quem não conhece, De Paula. Conjunto mecânico. Eu tenho aqui um propulsor 1.8 litros com 139 cavalos. Isso aí. 19.5. 19.5 de torque. Legal. E um câmbio? Automático de seis marchas. É automático, não é nem automatizado, nem variação contínua, nem dupla embreagem. É o câmbio automático, conversor de torque, o sistema tradicional e robusto. Ou seja, ele é acoplado no motor e transmite uma, duas, três, quatro, cinco, seis marchas. Seis marchas. Que você controla ou no modo automático, automático, ou se quiser, põe o Dzinho esquerda, marcha mais, menos. Fechou? É isso aí. Vamos falar do conjunto aqui. Suspensão. O que eu tenho aqui? Suspensão independente nas quatro rodas. Quatro eixos. Multilink. É o que há de mais moderno em termos de suspensão. Como que ela trabalha? Em termos de conforto. Elas trabalham independentemente. Frente, trás, esquerda, direita. Frente, trás, esquerda, direita. Elas copiam as imperfeições do solo. Eu vou falar uma coisa aqui que pode doer para muita gente. Não se concebe um SUV sem suspensão independente atrás. SUV tem que ter. Como é que você vai fazer um SUV com eixo rígido atrás? Não dá. Então, turma, o pessoal que fala SUV e tal, pergunta, tem suspensão independente atrás? Não. Não é SUV, gente. Outra coisa bacana de falar, a construção. A mesma construção deste carro aqui é a daquela ali? A mesma. A mesma. Se você pegar a essência de um Renegade top de linha, um Limited, um Longitude, o PCD tem a mesma essência, o mesmo conteúdo essencial. Vamos lá, segurança. Controle de tração, controle de estabilidade, anticapotamento, o freio a disco nas quatro rodas, airbag duplo, ABS com EBD. Tudo isso tem na versão PCD. Ah, e tecnologia? Também, gente. Sistema Start-Stop, que desliga o carro nas paradas de trânsito. 7% a 10% de economia na bomba. Real. Tem no PCD? Tem. Piloto automático, limitador de velocidade, assistente de saída em rampa. Ah, De Paula, e o freio de estacionamento eletrônico? Tem no PCD? Tem também. E tem no Limited em todos os demais. Então, quando eu falo que ele mantém o conteúdo do Renegade top de linha, é isso aí. A construção interior, ela traz um painel Soft Touch? Acabamento? O mesmo que tem lá, tem aqui. Vamos mostrar o que é fato, contra fato, se não há argumento. Exatamente. Vem comigo, ó. Então, todos os comandos estão aqui. O One Touch também? O One Touch, os quatro. Os quatro. Retrovisor com comando elétrico. Aí. A chave, telecomando com os módulos de subida e descida de vidro e alarme. Ou seja, eu vou apertar e ele vai descer, eu vou apertar e ele vai subir. Vai subir os vidros. Todos os quatro, ok? Todos os quatro. Legal? Agora, vamos lá para o cockpit. Ó, volante multifuncional, ok? Essa tela de 3,5 lá, você faz o gerenciamento dela aqui. No computador de bordo. Com sete telas. Sete telas. Que você pode prover aquilo que você quer, ok? O raio da... Uma coisa legal de falar, quem tem também problemas de movimentação em membros superiores é... O raio aqui, a direção, ela é elétrica e contínua. A FCA projetou os seus produtos, os seus honeygates, para serem frontais. Então, você nunca vai perder, nunca vai rabiar a traseira, tá? Eu vou te explicar o porquê. Porque é muito mais fácil e mais simples na direção elétrica você corrigir o curso do que quando você perde a traseira. A traseira nunca vai ser perdida porque ele tem uma coisa aqui, ó. Que é um sistema que trabalha integrando o ABS com o EBD, né? Que é o controle de tração e estabilidade. Não é isso, De Paula? É isso aí. Ele faz gerenciamento remoto e contínuo dos momentos de curva, entrada e saída. Exatamente. E quando eu preciso de torque, eu aperto aquele botãozinho ali, ó. Ah, eu quero mais torque, tô na subida. Pum. Ele desliga e você joga mais força, mais giro para o seu Renegade precedente. É legal de dizer que outras versões e outras marcas não tem porque isso é custo agregado, é inteligência agregada à tecnologia. Bom, falei do volante, falei da integração, ele tem uma outra coisa bem legal para o seu conforto. Piloto automático mais limitador de velocidade. Piloto automático é o seguinte, você vem aqui, ó, vai colocar o seu setup. Pum. Sete. Quero ir para mais. Cem. Cento e dez. Cento e vinte. E você vai aqui, ó. Sem a necessidade de pisar no acelerador ou tirar o pé do acelerador. Somente aqui, ó. Ah, eu quero, eu vou frear. Encostou o pé no freio, ele automaticamente tira de operação o sistema eletrônico, tá? O start-stop tá aqui no dedinho e o câmbio, como eu falei, as seis marchas, você controla todas por aqui. Naquela telinha de três e meio, você vai ter o gerenciamento. Acionamento dos freios. Aqui, ó, dona Luciana, obrigado pelo seu testemunho naquele dia. Mudou a nossa percepção sobre a importância de ter mais de uma tonelada em um único toque. O banco, que eu gosto muito, ele tem uma boa ergonomia e regulagem de altura e lombar. Legal? Isso é bacana de falar. Aqui atrás, eu tenho um nível de abertura de portas bem legal. Principalmente quando a gente fala em... Eu vou abrir aqui mais, ó. Em embarcar... Eu tô abaixado aqui, galera, no chão. Em embarcar... Em cadeirante. Esdras. Esdras de Campinas teve no evento em São Roque. Eu não vou esquecer jamais o seu testemunho. Esdras comprou o carro, participou do Jeep Day que a gente organizou lá e falou que chegou até a Jeep. Ele era usuário de uma Zafira. Estava trocando já por uma Spin Active 7 e fez a transição depois de assistir os vídeos. Então, eu falo sempre, gente, ó. Nós temos mais 25 minutos no ar aqui. Eu tô super feliz por... Eu falo que o tempo parece que congela e para. Boa, fica. Né? É. Parece que você não passa. E é isso. E aí eu vou puxando todas as memórias que a gente tem a oportunidade de ter do público PCD. O que eu tô falando aqui não é o que o Thiago tá falando. E eu até falei isso pro Esdras. Falei, pô, graças a Deus. A gente tá em pé. A gente tá com saúde. A gente tá, né? Tá aqui podendo falar. E quando a gente tem a palavra de um cadeirante... E detalhe, ele não é paraplégico. Ele é tetraplégico. E ele falou, eu piloto. Eu vou pra fisioterapia. Minha esposa me embarca. Chega na fisioterapia, eles me desembarcam. Faço a fisioterapia e volto. Ele falou, e aqui eu vou ter muita comodidade. Um cockpit compacto pra eu entrar. E um espaço grande quando eu tiver com a minha esposa. E ele falou, eu me senti até mais. A vontade com as limitações dentro do Renegade do que no Compass. Então, olha como que eu falo de produto. Porque a usabilidade, não sou eu que vou falar. Ah, aquele é maior. Ele é maior. Mas os espaços e a disposição de acesso é diferente. É muito bacana de falar isso. E o Esdras anda, muitas vezes, com duas cadeiras. A cadeira do dia a dia e a elétrica. Então, Esdras, obrigado. Dona Luciana, obrigado. E são N, N outros. São testemunhos marcantes. Marcantes. E que eu convido você, que ainda não formou a tua opinião. Pô, eu tô em dúvida. Assista. Assista, porque é muito sólido a palavra das pessoas que estão usando o produto. E o Esdras já pegou o carro, cara. Legal. É legal. Tô feliz aí. Obrigado, viu? Então, a gente falou lá da frente, falou aqui atrás. Uma outra, falou da suspensão, falou dos freios. São freios com controle eletrônico e os pistões. Ele trabalha com os quatro, as quatro rodas com freio a disco. Isso também muda muito. Muito. Alguns carros no mercado só vêm com tambor na frente, disco na frente e tambor traseiro. Disco na frente e tambor na traseira. A grande maioria, né? Muda muito a freio a mornagem. Muda completamente. Então, é isso. Eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que, até para não me alongar mais, fica alguma coisa do carro que, Pô, passou. Que era legal de reforçar ou é isso? Lembrar que alguns itens, nós vamos só dar uma reforçada. Que ele é único na categoria. Boa. Vamos lá. Disco nas quatro rodas, suspensão independente nas quatro rodas, roda de liga leve. Roda de liga leve, detalhe, tá? 16 polegadas. Beleza, galera? Roda de 16 polegadas. Não falamos aqui do repetidor. Repetidor de seta. No retrovisor, né? Também. E um carro pronto para receber a eletrônica, tal. Como assim, Tiago? Quero assessorizar. Irmão, o que você quiser vai bem aqui. Ah, eu quero uma tela de até 10 polegadas. Tá aqui. E o legal é, a parceria monstra com a Allparts traz os produtos genuíneos Mopar e a possibilidade de você ter toda a integração em até seis vezes sem juros. É legal, muito bacana de falar. O que mais, De Paula? Cara, é só vir pra cá. Só vir pra cá e falar com a gente que aqui será bem-vindo, bem-recebido e bem-atendido. Fechou, é isso aí. Irmão, mais uma vez, vamos lá? Obrigado. Meu irmão, muito obrigado. Valeu, é bom demais. Eu me sinto honrado e falo de coração cheio que os números estão chegando e a gente está performando, representando forte o VGV da Jeep no Brasil. Verdade. É o grupo Jeep que mais vende Jeep no país. A menina nos olhos da Jeep. Então é bom poder falar em nome disso, de falar, cara, a construção foi dia, e é dia a dia, né? Eu falo sempre vídeo a vídeo com vocês que precisam de suporte para os caminhos. Gente, já está chegando o WhatsApp, não para. O negócio não para. Hoje, eu encerro por aqui, mas eu vou trazer à tona assuntos que às vezes são mais delicados e que vão passando despercebidos. Mas eu acho que é legal falar das pessoas que não podem dirigir, mas que têm direito à isenção, tá bom? Os não-condutores. Mais uma vez, brigadão, De Paula. Obrigado você, cara. Bora. Beleza, galera? Valeu, galera. Valeu. Não está inscrito? Se inscreve aí, ativa o sininho, porque agora, De Paula, o monstro da Sumaré está à sua disposição. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.